É Fânio do Brasil Vendo que eu gosto de você E você gosta de mim Por que você não volta de vez Pra mim, deixa de ser minha ex Por que você não fica comigo Me tira desse castigo Vem amor, vem amor Me deixa sentir seu calor Vem amor, vem amor Me deixa ser seu cumpridor Eu sei que você não vai esquecer Aquela noite de prazer Que você fez comigo Foi bom ficar com você Assim Tô vendo que eu gosto de você E você gosta de mim Por que você não volta de vez Pra mim, deixa de ser minha ex Por que você não fica comigo E me tira desse castigo Vem amor, vem amor Me deixa sentir seu calor Vem amor, vem amor Me deixa ter seu cobertor É Fânio do Brasil É Fânio do Brasil